A CIDADE NO BRASIL 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 Mestres de rainha, mestres de mendiga, palmástico para envelhecer, o meu abrigo será o manto da noite, para envelhecer minha voz, o riso de uma bruxa, para branquear meu cabelo, um grito de horror, vem Davao, aviva o meu ódio, relâmpago, para misturar, agora começa o seu sortilécio, Minha voz, minha voz, o perfeito disfarce, E agora, uma morte muito especial para alguém tão bela, qual pode ser? Minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, sua cabeça, para uma sangue... Agora bem vermelha vai ficar Para a branca de neve te provar Estão servidos? Não é para vocês É para a branca de neve Quando ela provar a ser enracasta Suspocará Paralizará Então eu serei a mais bela Espere, pode haver um atígoto? Nada pode me escapar Aqui está Socorro 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 A senhora Se você fizer isso E der uma dentada Seu desejo se realizará Existe algo que você deseja muito Eu amo alguém Então faça o seu pedido querida Vamos 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 querida Eu desejo Eu desejo Eu desejo que meu príncipe cantado me encontre E me leve para o seu castelo Muito bem Felizes para sempre Morda querida Não deixe meus olhos esfriar Eu amo Eu amo Que sucesso Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo O sonho que eu sonhei Aqui aconteceu O castelo que eu imaginei De metade de um dia de ser O meu eterno amor Agora eu encontrei E feliz eu irei Viver com esse amor O sonho que eu sempre sonhei Seu os anões por toda a ajuda que eles deram E prometeu revelos em breve Juntos ela partiu Com o príncipe para o castelo Onde viveram felizes para sempre E depois desse lindo espetáculo Quero saber se a minha convidada Laurinha lá de extrema Gostou aí da Branca de Neve O musical Porque Laura Eu amei esse espetáculo E o que você aprendeu Me conta Eu amei o espetáculo E a gente aprende que não pode confiar em todas as pessoas Que a inveja não leva a lugar nenhum E que o amor sempre vem Ah com certeza Que final lindo né Aliás a Branca de Neve Ela combinou muito bem com o príncipe Não é verdade Laura? Claro Galerinha E ó Você que está aí Do outro lado da telinha Bora para o teatro Porque teatro é cultura Lembrando que o Teatro Gazeta Seguiu todos os protocolos de segurança E bora se divertir né Porque se divertir É bom demais E nós ficamos por aqui Porque semana que vem Estaremos com mais um episódio Aqui no canal do vovô Raul Raul